Ah, Paulo Sirija, Drakin só pra marular, PM pra celeirar Leve, conto notas, como fosse brincadeira Só vem cá, me acorda mesmo, venho mesmo pra roncar Tô diferente, não tem referência, diferencia em todo lugar Nike deixa a chave, nós é os cara do momento Elas pedem foto, no endoito, do salseiro e barba Cara, detalhe que eu vejo que se eu fosse duro elas negavam até Elas criam interesse, por mais que eu falava que é perca de tempo Justificando seus erros que eu tô vivendo, vou chorar pra quê? Só, só, contando dinheiro, nós é maloqueiro e não tem segredo Justificando seus erros que eu tô vivendo, vou chorar pra quê? Só, só, contando dinheiro, nós é maloqueiro e não tem segredo De semana eu ando de carro, motorizado Vido lacrado, iceberg bolado, perfumando espaço E as puras, tá o aço Sábado e domingo, vou sacar os foguete Joga na rua, põe pra derreter Ela sabe mesmo que nós tem um macete Multiplica, amor, nem chover Avançadão, minha cota é multiplicar Já vi no pião, minha lupa ela vai furar Avançadão, minha cota é multiplicar Já vi no pião, minha lupa ela vai furar Avançadão, minha cota é multiplicar Já vi no pião Avançadão, minha cota é multiplicar